Atenção, meu Brasil Barão News, preparem, vem aí o programa de auditório. Nós estamos preparando, pessoal. Mas que horas vai ser? Vai ser realmente aos domingos? Sim. Ei, 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 ei. Seus domingos jamais serão os mesmos. Aguardem. Falando, chegou alguma coisa lá, meu filho lá? Nada? Você pediu contato lá, alguma chamada, uma resposta? É. Sim, veja aí, veja aí, logo. Eu estou doido para espalhar. Eu estou doido para dizer logo. O que é? Não é para lembrar, para eu levar para casa. Meu Jesus, ele parou o programa. Meu Jesus, eles, eles. É, eu pedi para... Me lembre, me lembre. Eu só me lembre, para eu levar para casa. Bota na saída, meus tacos ali. Meu equipamento, né? É, meu equipamento, aí. E agora, no programa, ele parou, Fê. Se lembre, viu? Olha. Olha, fale, fale, fale. Mostra o que é. Isso é ressaca. Mostra aí, mostra aí o que é. Para ninguém achar. Nada estranho, não. Mas é bonito. É bonito, né? Aí eu disse, olha, bota aqui na porta, porque quando eu sair... Eu vou explicar como... Abre a imagem, vai. Porque quando a hora que eu largar, né? Quando eu for embora para casa, eu vou fazer isso aqui, ó. Boa. Aí eu digo, Wallace, pega aí para mim, por favor, né? Bota aqui, vamos levar. Aí ele parou para o programa fazer assim. Fale agora, lembra? Lembra? Eu lembrar do quê? Fale agora, lembra? Vamos lá. Obrigado.